Servidores públicos federais em trabalho remoto ou home office deixarão de receber uma série de benefícios adicionais no salário. Essa suspensão valerá enquanto durar o estado de emergência na saúde pública provocado pela crise do novo coronavírus. As duas instruções normativas trazem orientações sobre o trabalho remoto dos servidores públicos. Segundo o Ministério da Economia, ficam suspensos os pagamentos de horas extras, auxílio-transporte, adicionais de insalubridade e periculosidade, gratificação por atividades com raios-x ou substâncias radioativas e adicional de irradiação. Foi suspenso também o pagamento do adicional por trabalho noturno, exceto quando for possível comprovar a atividade, ainda que remota, prestada entre 10 da noite e 5 da manhã, desde que autorizada pela chefia. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais criticou as novas regras. O governo brasileiro está fazendo o contrário do que está acontecendo no mundo. Tem que se manter salários integrais, tem que dar uma renda para os informais e para os desempregados. As medidas valem enquanto durar o estado de calamidade e não são apenas para os servidores concursados da administração federal. Também serão adotadas para funcionários que têm contratos temporários com a União e estagiários. Segundo o Ministério da Economia, as novas regras são importantes, porque não é justo pagar benefícios relacionados ao trabalho presencial, quando o serviço é feito de casa. O governo definiu ainda que os servidores devem fazer o trabalho remoto quando apresentarem sinais de gripe, o que pode ser comprovado com uma autodeclaração, sem a necessidade de atestado médico.